Rosane Maria Araújo de Oliveira, promotora de Justiça e Defesa da Mulher em João Pessoa, Ministério Público da Paraíba. Pode comparecer a mim. Fran Silva, professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos da UFPP, ativista do movimento negro. Javi Mariano Bacari, coordenadora do Fórum de Mulheres sem luta da UFPP e transfeminista. E essa neguinha que dizia, nossa, que neguinha metida, porque a neguinha gostava de estudar, a neguinha gostava de participar e a neguinha gostava de falar e de questionar. Depois eu me tornei professora da Universidade Federal da Paraíba. Eu não posso falar de mulher sem falar de um negócio de gênero, sem falar de um negócio de raça, sem falar de um negócio de classe, sem falar de todas essas questões. Todos os dias, nesse país, matam-se negros e pobres nesse país como se fossem baratas, mas a gente tem as mortes simbólicas. E muitas vezes, antes de chegar a morte dos educadores, até o Congresso Nacional, e foi assinada pelo alvo desse caso, foi a presidência. Passa pela questão do pertencimento e da admissão da cultura. E no Brasil, a gente tem uma longa luta nessa questão da luta pelos direitos civis e político das mulheres. Música Música Essa luta de esperança, de ter terra, pão e paz, somos gente nova e sem ganhar. Foi porque hoje eu estou honrando a minha cidade, eu não parei, eu resisti, que antes dos anos 60, 70 e 80, na ditadura militar, e filho, e para a escola, quem dizia? E isso aí, e já, né, trabalhando por veneno, aguando as bandeiras de cama. Cada dia mais forte, e nós temos um papel muito importante. E nós temos hoje, né, uma mulher que se diz representando, o Ministério da Mulher. ... para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho. E começamos então essa briga. Hoje, a medida que é a ditadura... ... de superação de opressões, né, de... ... de teias de opressões, que ele é profundamente colonialista, né, que ele é profundamente racista e que ele é profundamente patriarcal. Ele vai ser do 1%, e o 1% não tem pátria não. O 1%, ele acredita em mamon. ... para que haja, né, humanidade. Então nós temos que exercer a nossa humanidade. ... depois do período do Virginia Woolf, a luta pelo direito universal, o sufragismo, o acesso à educação superior, durante a Primeira Guerra, aquela mudança, né. Essas escrituras apontaram, entre esses anos 1930... Eu vou falar, né, minha professora, coordenadora... ... e junto com o Guia, que é a senhora que faz a minha faxina, e ela lá o tempo inteiro, tentando arrumar alguma coisa para falar... ... e ela, como elas trataram as temáticas, tentando dialogar com a humanidade masculina, né... ... que, inclusive, essas escrituras sobre estentes... ... porque somos muitas e por que não estamos, né? Então, eu acho que esse diálogo é interessante... ... no ano passado... ... por que não estão vindo? Então, talvez, bolo alguma coisa nesse sentido... ... para poder discutir... ... porque a gente encontro a... ... fazer provocações, por exemplo... ... a gente, Ricardo, você sabe... ... porque a gente também foi em seguida nesse sentido... ... eu passei a minha vida... ... conforme o que está lá... ... então, a gente vai acabar com a sua parte também... ... realmente, ela acaba com a sua parte boa, né? ... sua parte eu vou fazer... A próxima próxima vez!